Vem lá na zona rural lá, o deporte é lá Fazer a introdução do vídeo aí E aí galera, estamos aqui em São Luís, são 11h15 da manhã Estamos saindo aqui pra Terezinha, hoje é sexta-feira Dia 5 do 6 de 2015 Já fizemos a última entrega aí, agora vamos pra Terezinha Então, gravando aí 4 vídeos já, esse aí é o terceiro Mostrar pra vocês aí um pouco da cidade Pessoal que já morou aqui, viveu aqui, tá batendo a saudade aí Vai vendo aí como é que tá a cidade aí, tá chique demais, chique bacanizado Estamos com os dois chapas aqui dentro, que descarregaram lá E dois só que lá pra trás Tão preso aí no baú, esse Tão preso aí no baú, velho, não queria ir lá não Vai que fica batendo muito, vai, toma de ser fresco, rapaz Tão atendado na tua goiaba aí, você já vai lá pra cima já Porque ele foi subir, quase que eu tenho atendado na goiaba dele Aí eu tava em casa, né? Esse cara foi sozinho pra lá, ó Ele foi sozinho, aí eu tava em casa e ele me ligou Ô Nalto, olha pra eu tô em casa Ô cara, eu vi direto pra ele aqui, não tem ninguém pra baixar as tampas aqui, ó Sabe como tu vem pra cá agora? Eu dou R$200,00, isso é pra cada um, porque eu dou a marcha E ó, pavor, mas até o porém, pra chegar aí vai custar Já é 10 horas, né? Aham Chegar aí de dia pra tarde Não, pode pegar um mototax aí, ô táxi, você igual a porém, eu pago Ah, na necessidade, né, cara? Aí eu cheguei ali, vi de ônibus, até aqui no São Cristóvão No São Cristóvão, eu perguntei pro cara pra conta, ele me leva lá Lá no Jacarena, bom, rapaz, a gente leva pra 50 contas Então tá dentro Bora, é dois, não bora Aí eu já fiz isso também, rapaz, tava pra terminar lá E havia um feriado E já tava quatro horas e não ia conseguir terminar O cara falou, ó cara, você vai ficar aí quinta, sexta, sábado e um, só terça-feira Falei, não, peraí Liguei lá pro cara, eu peguei, paguei o táxi, o chapo foi lá Mais dois pra dar a descarregada até tarde Aí nesse dia, o que aconteceu? Aí nesse dia, né, eu cheguei lá Aí ia ficar pro feriado, o cara ia ficar demais Aí eu cheguei lá, né Eu cheguei lá e tinha outra carreta do dono da empresa lá O dono da porta, né, costa não ser, né O cavalinho lá Aí eu fui urinar a central do cavalinho assim, né Mas quando eu cheguei, vem aqui no tempo bom Aqui não tinha salto na porta Tá lá a carteira do motorista, seca a carteira pretinha assim, ó Aí eu olhei assim, procurei se tinha uma câmera, não tinha Aí eu peguei aqui, abri a carteira Deixa eu, quando eu abri a carteira, tá lá o pacotezinho de dinheiro, ó Aí eu só fui tirar o dinheiro e coloquei a carteira do mesmo jeito Tá certo O motorista não tava, tava ninguém lá, né Aí eu, olha, também não conferi nem nada Pegou só o teu Peguei só o meu Aí eu deixei a carteira dele lá, eu falei tudo lá Aí fui, fiz um serviço, de boa Aí o motorista veio, fui embora, aí me deu os 100 Me deu do dentro, deu o caro e pegou os 100 Eu fui conferir, mano, ó, depois que tinha, mano, ó Oitocentos, contendo que eu tirei, mano Se fosse desonesto Se fosse desonesto, né Ia ter pegado, ninguém ia nem saber, né É Aí eu só fui abrir, assim, ó Tiro dinheiro e deixei a carteira do mesmo lugar lá A carteira dele Entendendo? E essa aqui que é a avenida, que é essa? Aqui é a avenida Jerôme de Albuquerque Ah, essa aqui é a avenida de Albuquerque Aí eu vim de Albuquerque Aí eu vim de Albuquerque esse dia Aí o meu parceiro tava comigo, não soube de nada O meu parceiro tava comigo, não soube de nada Não soube de nada, não soube de ninguém Foi só comigo Aí eu cheguei em casa, é uma mulher cega Não sei, foi um negócio que eu fiz ali Uma paradinha que eu fiz ali Isso aqui é mais comercial aqui, já É, aqui é mais comercial já Já era mais comercial, é Ah, lá no Maker Não, mano Eu vou te falar uma ideia aqui Uma vez que foi um caminhoneiro Ele era numa carreta, assim, tô ganhando Só que era mais... Aí ele desceu, mano Vou fazer um teste comigo, motoró Eu olhei assim pro cara dele, né Ele puxou um biscoito, né Daquelas carreiras, puxa, né Aham Aí puxou assim, ó Eu tava espalhando assim, motoró De rio assim, ó 150 Testando Aí desceu, eu compro uma água Lá na rodoviária ali, ó Fiquei uma água Eu fiquei aqui de boa, né Ele abriu pra mim ver Ó, eu fiz aí Sabia quanto tinha dentro Ele sabia quanto é que tinha dentro Claro Fiquei na minha aqui de boa Quando ele voltou Sabe o que ele fez? Ele abriu pra que ele sentou Ele sem parceiro Tipo o seguinte Vem, ó Você confira quanto é que tem Aham Eu vou conferir Mas por que não? Porque realmente Se filmar com uma coisa aí É eu, né Tá certo Você é a nossa puta de mim, né Então é o seguinte Você nunca mais faz isso Porque se aí você tá fazendo um erro Tá testando, cara Você tá testando um cara Que realmente é um cara que é seguro Não é ladrão Nunca roubei na minha vida Mas se fosse outro chato que gosta de roubar Eu ajudei ela pra ti Mas não é chato, ele é ladrão Mas eu ajudei ela pra ti Se você fosse ladrão Você não tava batendo carga, rapaz Tu tava... Tava maquinando alguém na rua O prejuíde era pra você Porque o cara pegasse... Ele falou que tinha cinco mil reais Cinco mil reais Eu poderia muito bem ir embora E ir embora Tu não ia me ver nunca mais na tua frente Então O prejuíde era pra ti Se tu quiser testar alguém Testa por cinco Ainda cem reais Claro Esse é que o que o cara faz Vai testar o cara por cinco mil Você é doido? Aí esse cara do dia que ele vem Já me... A gente só tá mais junto a doido Esse negócio de chapa é foda, cara Tem... Tem chapa que rouba mesmo 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 Eu tô passando de chapa mesmo No momento que o cara subiu pra pegar a carga Eu quero não aguentar nem pé Eu falei não, rapaz Não, rapaz Você beba no lado Tá certo não Tá certo não Eu não bebo no serviço não Eu não bebo não Eu não bebo no serviço Eu não bebo no lugar nenhum Não, você pode cachaça Não, você não beba fica lá Quer tomar cachaça Toma depois do serviço Olha, eu... Eu... Eu gosto de uma rodinha rara Que tem no mundo aí, tá ligado? Não, eu sei o que é, mas... Tu é nada Mas... Eu comprometi só tem todo dia de manhã Isso é o teu Dia que eu não quero Vai, eu levo na beira Vai, vai Fica em casa Vai fumar em casa Agora você sai pra trabalhar Vai dar raia Uma vez eu cheguei Eu comei com um gaúcho, né? Move, move, move É pra guardar outras cores, né? Aí eu... Cheguei lá Eu tinha mãe de cirurgia Eu tava mãe de cirurgia Eu tava na apiração, né? Eu tava assim... Sem dormir Eu todo dia só na apiração Fumando e tal Aí eu fui... Meu tio foi me chamar Pra mim Não vai do meu tio, né? Aí o canoneiro chegou assim Olhou pra mim, né? Olhou assim Magui, né? Já no pânico, né? Aí eu falei assim mesmo Não, 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 Robertinho Não, não Se for você, tudo bem Se for você, outra pessoa nunca não Ele é o meu tio Não, pra dar raia Meu sublinho, meu sublinho Ele tem graça de serviço Ele começa de terra Ele olhou assim pra mim Não, 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 nunca não Eu vou procurar onde? Vou procurar onde? Por baixo? Por baixo? É, por baixo Olha o que ele foi embaixo na cabeça dele Aí não, não Eu também ia sair de perto dele Não comecei mais Aí vai lá Aí eu fui lá pra casinha Aí ele põe lá É meu tio de novo verão Bora? É você que gosta de serviço Ah, mas tá assim no motorista Que cheira também, rapaz Tá ligado? Aí ele... Ele era... Ele era ex Dessa parada Ele usava e largou Aí ele chegou Aí eu entrei Rapaz, bora, bora Ele entrei, senti lá E ele começou a perguntar Mas tu... Sabe mesmo as entregas mesmo? Tu aguenta mesmo o serviço? Deixa eu ver o meu patrão Bora fazer o serviço Aí... Ficou naquela Aí eu fui Levei no local de entrega Cheguei lá Não era no local de entrega Era uma residência, né? Liguei pra lá Fomos fazendo a loja ali Aí eu comecei a carregar Só mal e pesado, velho Sozinho Ah Fiz uma rodilha De corda Eu não sei a rodilha, né? Aí eu peguei a corda dele lá E comecei a fazer assim um... Comecei a passar aquela fita crepe Fiz uma rodilha Aí ele começou a bater Aí eu comecei a carregar Velho entrega Se acerta volume Velho entrega Se acerta volume Velho entrega Aí depois com outra entrega Na última entrega de João Paulo Só não move grande Só gosta de roubar grana Ele é pato aguenta Tudo tem um jeito de pegar, né? É, pato aguenta Ele só passou Amor, olha seu papo Eu posso ter caralho, né? Eu posso ter caralho Eu posso ter caralho Aí terminou o serviço O serviço falando Você tem vinte reais Entendeu? Aí ele chegou É, pato Eu me enganei contigo Eu me enganei contigo Eu pensei uma porra de ti Mas tu é outra pessoa Eu pensei que tu não dava conta do teu serviço Tu tava... Tu tava... Tu tá noiado, não tá? Tu só tava noiado Agora toma não Agora toma não Agora toma não Nóia não, né? Mas só porque eu tô noiado Tu eu não ia... Eu ia... Se você não pudesse me garantir Eu não vi isso Eu não tinha vindo Eu não me garantir se eu não vi isso Aí ele foi, me deu mais Aí ele me deu cento e setenta contas Deu cento e setenta reais a mais Aí, patinho Onde é, senhor? A gente não vê... A pior cara que tem o que que é cerâmica O que que é ruim O que que é ruim É piso, piso, piso grandão Piso, piso grandão É piso Que antigamente a gente viu aquele piso pequeno É, agora é só o piso grande Agora é só o piso grande Piso pesado, né? É louco É a bota na cabeça E é de três caixas em duas caixas Que fica uma carreira, senhor Quer ver quanto tem que subir escada ainda Aí é pior ainda, né? Não, eu fico com esse negócio de piso não Não subir escada não Não subir escada não, né? Mas tem um carro que é longe É um lugar que é longe É um lugar que é ruim É um lugar que é ruim Isso é foda, né? É foda É um negócio de escada Só um negócio de isopor Essas coisas aqui Mas o negócio é foda de cima É Mas é ruim A pisança é de subir É um negócio de móvel também Fofagem ali Ali depois chegando Depois da loja Ela fica acima Tem que subir escada Aí eu sei, eu já mexi com isso Aí é foda Não passa Bate em cima Aí é opa Não passa Bate em cima É ruim a entrada Foda 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 Foda